Pará, estado continente, no síntese de todos os pedacinhos amazônicos, estamos construindo também um novo modelo de desenvolvimento, sustentado em suas subvenções sociais, econômicas e ecológicas. Um novo modelo de vida e de pergunto. Em pouco mais de um ano, estamos à frente de um governo que promove a inclusão social para todos e para todos. Um governo democrático popular, centrado na luta contra a pobreza, no uso ilegal e sustentado em nossos recursos naturais, na inovação tecnológica e na conservação ambiental. Pensado, o senhor acidentizado sobre a negatura da luta contra patrões e modelos constituídos em séculos de explorações e explorações de uns poucos, que detêm quase tudo, sobre muitos que detêm quase nada. Sobre uma mulher, a primeira, o Bernardo Pará, regaio não apenas a responsabilidade de romper o passado colonial com um pedaço, mas também compromisso de não sucumbir de momento algum ao poder do país capital, que contra a história, discrimina e estuda. Ainda não apenas a responsabilidade de romper o passado colonial com um pedaço, mas também não a responsabilidade de romper o passado. A responsabilidade de romper o passado colonial com um pedaço, que é uma vida sem dignidade e respeito de todos, sem exceção mesmo. A responsabilidade de romper o passado colonial com um pedaço, que abre o passado colonial com um pedaço, sem exceção mesmo. São jovens que terão uma nova possibilidade, uma nova distributiva, a partir da qualificação profissional. Nós estamos também cuidando para que nossos recursos naturais sejam diferentes para a nossa economia. Não mais da mesma forma que nós somos feitosos. Queremos explorar, sim, a natureza de sofrer, mas dentro de modos, enviados na agência, na tecnologia, na sustentabilidade social, econômica e ambiental. A luta é árdua e complexa. Porque somos frutos de um processo histórico que nos deixou com a merança, a visada esquerda, o trabalho escravo, a violência quando atrapalha todos os lugares, uma sombra que ainda não esteja. Mas não fugimos como nos curvar e aceitar os problemas como se fosse parte da nossa vida. Nós temos para crescer e para cuidar, não para resolver esse sofrimento ativamente. Já começamos a reordenar o nosso território. Nós vamos resolver grande parte do nosso partido fundiado, regularizando as terras que precisam de regularização, apartando os aproveitadores, os primeiros, que tenham ocupado tanto tempo da ONU e da colidência com a precariedade dos sujeitos atendidos. Estamos a participar, colocando o nosso Estado nos trilhos de uma evolução que a América Latina tem visto e já começou a realizar. Nossas forças estão concentradas também na integração e no desenvolvimento em base tecnológica e na produção do conhecimento técnico. Já estamos instalando, através do nosso programa da Pega Pará, um sistema de comunicação para unir os 143 municípios, levando serviços de qualidade através da internet, serviços de qualidade de educação e saúde, em segurança e o aperfeiçoamento da questão, para ter, como consequência, a prioridade da qualidade de vida para toda a população. No nosso projeto de governo, os passos de gente e tecnologia também tem uma realidade presente nas principais regiões paraílias. Com eles, temos referência no que nos propomos a produzir, exportando, não apenas a matéria-prima, como o V. Exª falou nos dedicados, como nós já fazemos hoje. Mas, principalmente, podendo exportar, conhecer, tecnologias e, por que não dizer, a nossa matéria-prima com valor agregado, já o produto dos meditados, aproveitando, gerando riqueza, distribuindo renda aqui no nosso Estado e na nossa região. O nosso intento em transformar o Estado em uma terra de prosperidade e de direitos, fundamentalidade é um sonho, mas é um sonho que nós já começamos a construir passo a passo. Presidente, todos sabemos que os desafios são enormes, que o imperativo não descansa, que nosso indicado da terra americana é inaugurado, que nossos recursos estão chegados para as novas universidades, como uma das grandes direções. Não se lembrar dos verdades em uma cidade de mais ouro, porque os kolombardi é um esforço em montagem a especificação de maf Maya que astellung será revelada com a altura. É uma Dass em uma wurde dine dine das súmulas de mafácio em Marte V. Exª, Visª.